Boninho vai a público e comenta sobre a lista de participantes. Mas antes de mais detalhes, peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para estar sempre bem informado. E ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Sem mais demora, vamos à notícia. Lexa, Rodrigo Simas, MC Carol e Negra Li. Está circulando pela internet desde sexta-feira. Uma lista de supostos participantes para o próximo BBB 22. Isso chamou a atenção de Boninho, diretor do reality show, que respondeu com ironia sobre o assunto. Em um story no Instagram Boninho disse, abre aspas, olha o problema que me arrumaram. Já fiz exames com Lexa, Di Ferreiro, MC Carol, Helen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonatas Evedo, Ícaro Silva para fazer o BBB 22. E aí publicaram que eles vão aparecer. Gastei uma grana para nada, porque vazou isso, e vou ter que mudar tudo. Pelo menos estão todos saudáveis. É o que o hospital falou, ou alguém inventou. Daqui a pouco, vão dizer que eu vou estar no Big Brother Brasil. Quer dizer, eu vou. Mas trabalhando, fecha aspas. Mas, cogitada a ser uma das participantes do BBB 22, Lexa negou o confinamento no programa. Em uma publicação no Twitter, a artista escreveu, abre aspas, amores, vocês sabem que amo BBB, mas como telespectadora, já tenho agência. Os marcados, trio, sou rainha de bateria da Tijuca. Campanhas. Obrigada pelo carinho de vocês. Amo cantar lá. Inclusive já fiz show, e seguirei assistindo, e comentando tudo, publicou. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Clique no link da descrição e descubra. Clique no link da descrição.